E é isso aí rapaziada, vamos jogar mais um jogo lançado recentemente no Xbox Game Pass Eu estou falando do Riders Republic É um jogo de esportes da Ubisoft Saiu semana passada para Xbox Game Pass Estou jogando na nuvem, no navegador do Google E vamos jogar rapaziada Estou aqui na modalidade, na corrida já De bicicleta No início, você sabe que sempre tem aquele tutorial para você aprender a jogar E o jogo gente, olha só que maravilha Está rodando perfeitamente na nuvem, no Xbox Game Pass Olha aí Eita Para você manobrar que essa bicicleta requer um pouco de habilidade Ainda bem que tem esse tutorial aqui para deixar a gente fera aqui na bike Cara, esse jogo, ele já tem um bom tempo que já foi lançado Já tem um bom tempo já E olha os gráficos rapaziada, os gráficos é insano Agora saindo aqui da bike, a gente vai para os esquis Vamos esquiar na neve Naquele estilo, vamos embora, partiu Vamos lá, manobras de neve Pular, apertando o A Show, man Top, top rapaziada, top Vale muito a pena assinar o Xbox Game Pass Para você jogar os jogos na nuvem Mas pena que Não vai ficar tão barato se mais, né gente Vai ficar um pouquinho caro aí Mas é top demais Eu joguei recentemente o Star Trek Na nuvem, está aí no canal E agora eu vou platinar o Riders Replux Top, top, top Rapaziada, já vai deixando o like Se inscreva no canal E compartilha aí Esse vídeo aí para os seus amigos Acelerar, apertando o RT Ah, que bosta Bosta Bati ele e fui de cara com a parede ali Galera, eu vou tirar aqui a música Se eu ver onde tirar a música aqui Senão vai dar direito autoral Youtube, Facebook É muito chato com esse negócio de Direitos autorais Vamos lá, vamos lá, um sem música Eita, show Rapaziada, estou só testando aqui, tá Estou só fazendo o teste aqui No Riders Publux E é top, rapaziada Top, top, maravilhoso Manobras de bike agora Fazer uma manobra aqui Não, não deu Agora não deu, não deu Front flip Aperta Y, Y Tá, show aí Eita caramba É, meu irmão, está pensando o que? Vamos lá, de novo, de novo Show, show, show Nak, nak, direita no A RT mais L Como é que faz isso agora? Eita, show, show, show Maneiro, maneiro, maneiro Vamos lá Mas é uma manobra Ah, ruim, 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 ruim demais Ruim demais Não consegui fazer direito Show, show, show Bom, bom 2200 pontos Isso Estourei Estourei, estourei Vamos lá Tô, show, 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 show Tô, show, 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 show Bom demais, galera Vou ficando por aqui Forte abraço pra vocês Agora vai ter um tutorial aqui Eu vou continuar jogando aqui, rapaziada Já vai deixando teu like Compartilha aí com seus amigos Esse foi o jogo Riders Republic Lançamento aí No Xbox Game Pass Grande abraço, galera Continuando por aqui Deixa o like